Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Chanka Podcast. Nesse episódio estamos aqui com o Elton Siqueira, também conhecido como Brazilianair. Ele que fazia os vídeos da Razer, fez Game Theory, mais um monte de material da patinação de manobra. É isso, pessoal. Como sempre, deixa o like, se inscreva no canal, gravando aqui em outro dia, porque essa introduçãozinha foi cortada na hora da gravação. Elton, take it away, bro. Oi, gente. Eu nasci em Brasil, nasci em Belo Horizonte, e eu vivi lá até eu tinha nove anos, uma coisa assim. Aí foi quando eu fui para os Estados Unidos. Meus pais, os dois são bailarinos de dança, sabe? Balé clássico. Então, minha família sempre foi muito artística. Mas eu tentei balé por um ou dois anos, mas não foi muito para mim. Aí, quando eu estava aqui nos Estados Unidos, eu aprendi a patinar. Quando eu tinha onze anos, onze, doze anos, aí começou o meu amor para a vida, porque a coisa que eu adorei é que no mundo de patinando e do extreme sports, não tem leis, na verdade. Só tem um monte de oportunidades e é para você achar como é que eu vou fazer a minha coisa, sabe? Tem uma liberdade da cultura que chamou para o meu coração. Aí, quando eu tinha doze, treze anos, eu já comecei firmando meus amigos, porque isso foi antes do YouTube, antes de Facebook, sabe? Isso foi em 2002, uma coisa assim, em 2001, sabe? E nessa época, eu só tinha uma câmera barata da família, sabe? E isso eu ia filmar, eu e meus amigos patinando no parque. E só comecei fazendo isso. Aí eu comecei filmando shows de dança para fazer dinheiro, sabe? Se tem um show que, vamos supor, tem cinquenta crianças, uma coisa assim, Aí eu filmo o show e vende para cada pai, para vinte dólares, uma coisa assim, sabe? Então foi assim que eu peguei dinheiro para pagar para o meu patins e para a minha câmera. Aí, eu sempre estava filmando meus amigos, mas aí eu comecei entrando no mundo de música, fazendo vídeos de music videos, sabe? Lá em Chicago, editando music videos para a televisão e coisas assim. Então, eu já estava aprendendo estilos de editar e estilos de filmar, que eram mais cinematography, sabe? Parece mais estiloso, assim. Aí eu lembro que eu vi um vídeo de skating que foi tão bom, que eu acho que quase que ninguém viu, porque foi muito pequeno, mas foi o começo do Be Unique, sabe? O brand do Be Unique. Antes do Freestyle Rolling, antes do 1131, este era um outro filme que chamava Urban Royalty. Eu vou te mandar um vídeo dele para botar aqui. Foi o filme que eles fizeram em 2001, antes de ser uma grande companhia. Do jeito que eles editaram aquele vídeo, o trailer, o trailer daquele vídeo foi tão bom feito, pareceu que nem um filme. Eu falei, gente, é possível para pegar a nossa arte, a nossa cultura de um jeito diferente. Eles foi que me mostraram as possibilidades. Então, eu peguei, ok, as coisas que eu estava aprendendo no mundo de music videos e a inspiração que eu tive dos Be Unique, aí eu comecei botando mais esforço, empurço, sabe? Mais effort. Não sei qual que é a palavra, sabe? Esforço, esforço. Esforço, é. Na minha edição, eu estava tentando também, porque eu queria mostrar. Eu queria pegar trabalho. Eu queria ser um cara legal. Então, eu falei, deixa eu botar a música boa e fazer os truques acontecerem reto na música e usar efeito, sabe? Eu estava querendo botar aquela energia para frente. Aí, como é que eu achei os Razors? Foi que eu fui para as competições que chamavam Bitter Cold. Você lembra? Teve um monte. Aquilo foi onde eu morava. Eu morava em Chicago e elas sempre foram em Detroit ou em Ohio, em outros estados que era bem... Pode dirigir. Quatro, cinco horas de onde eu morava, sabe? E naquela época, eu nem podia dirigir. Então, meu pai ia me levar para lá, numa van com meus amigos. Eu fui uma criança lá e eu não tinha permissão para filmar, mas eu estava na plateia. Estava filmando na plateia, mas eu movia para um outro lugar na plateia a cada meia hora. Então, parecia que era um time inteiro filmando, mas não, era só eu. Eu estava pegando clips aqui, aí eu pego clips lá. Sabe? Eu tento mover e eu peguei clips em slow motion, sabe? Perto, assim, na cara dos patinadores, suando e tentei pensar que nem um music video. Eu sempre pensei que as minhas edições de skating era para eu mostrar para pessoas que não patinam. Sabe? Eu quero que seja uma pessoa que não sabe nada sobre esporte e para gostar da edição. Então, tem que ter uma energia e um jeito de usar música que pegue a atenção deles. Aí eu comecei fazendo essas edições das competições e nessa época, antes de eu beber e fumar, sabe? Antes de eu fui corruptado pela... Mas, naquela época, eu não ia para as festas. Então, se a competição terminava às nove horas da noite, uma coisa assim, eu ia ficar acordado a noite inteira editando. Aí, quando todo mundo acordou, na próxima manhã, a minha edição já estava terminada e já estava no front page do BMAG, do Roller News. Boom! É assim que eu estava fazendo o meu nome. Aí, em um desses anos, eu conheci o Andy, que é o dono do Razors. Ele viu do jeito que eu estava editando, aí eu comecei botando o centro da atenção nos patinadores da companhia dele. Eu botei um pouquinho mais estilo nos clips deles, entende? Já comecei mostrando para ele a possibilidade. Olha só, quando a gente bota energia mesma nos seus patinadores, eu posso fazer eles parecer maior do que vida, sabe? Sim. Então, começou assim. Aí, eu fiz amizade com o Dre Powell. O Dre Powell eu conheci quando ele estava em um tour na minha cidade e eu sabia que ele estava fazendo música. E ele queria entrar mais no mundo de música e eu queria entrar mais no mundo dos patinadores, sabe? Então, foi um bom exchange, assim, sabe? porque eu introduzi ele para as pessoas em Chicago que eu estava trabalhando com eles, fazendo music videos e ele me conectou mais com o time do Razors. Aí, eu lembro, foi... Eu esqueci qual ano que foi. Eu acho que teve que ser 2009 porque o Game Theory que eu fiz lançou em 2010 ou 11. Então, eu acho que em 2009 eu fui para o Bitter Cold e com o Dre, aí o Andy falou comigo e ele falou, você já fez um skate video inteiro? E eu falei, não, eu nunca fiz um inteiro. Ele falou, você quer que o seu primeiro vídeo seja um vídeo do Razors? E eu falei, isso é ótimo, sabe? Aí ele falou, ok, mas você tem que convencer o time. Agora. Aí ele me levou no quarto de um hotel, aí eu abri a porta, tinha todo mundo, o Brian Aragon, o Mike Johnson, o Dre Powell, que eu já conhecia, o Don Bamrick, mas cinco mais. Ele falou, gente... O Fabinho não estava ainda não, né? O quê? O Fabinho não estava no time ainda não, estava? Nesse tempo? Talvez. eu já conhecia sobre o Fabinho lá, eu acho que ele estava... Eu acho que ele estava lá, sim, porque ele estava no tour com a gente, então eu acho que ele estava no quarto também. Eu não sei se ele estava naquela noite no quarto, mas nessa época, ele já estava na minha mente. E aí eu entrei no quarto, aí o Andy falou, ok, conta para eles porque você acha que você é para ser o diretor do filme. Nossa! Ok! Eu acho que eu contei para eles a minha paixão que eu tenho para music videos e fazendo coisas ter uma energia mais profissional. E falei para eles que também naquela época, foi no começo de ter no cameras que eram HD. Antes daquilo, não tinha HD videos. Eu acho que o Black Market foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Eu acho que o meu foi o segundo, uma coisa assim. Tipo, estava começando a ter câmeras HD e eu acabei de comprar uma, tipo, meses antes desse meeting. Entende? Então, quando eu falei com ele, eu falei, gente, eu vou filmar em HD, a gente vai ter um slow motion super legal, a gente não vai ter que filmar extra porque a gente vai escolher a música antes, a gente vai planejar como é que os clipes vão entrar na música, então a gente vai só filmar a coisa que precisa. Eu dei uma... O plano trocou depois que eu... Eu dei o plano, mas pelo menos a conversa saiu bom. Pareceu que eu tinha uma visão. Mas, na verdade, a visão não era muito clara, não. Eu só tinha uma paixão para fazer isso. Eu sabia que eu tinha... Eles eram ótimos. Eu tenho uma boa câmera e eu gosto de boa música. Então, eu falei, ok, vamos botar isso junto para fazer uma coisa do novo jeito. Aí, eu só dei a palavra sim, e falaram ok. Aí, deu. Aí, boom, de uma noite foi de eu sendo uma criança só filmando na plateia. Eu acho que eu tinha 18 anos, 19 anos, eu estava jovem, sabe? E falaram, ok, agora você vai ser o nosso videógrafo. Não só para fazer o skate video, mas para a companhia inteira. Aí, desse ponto para frente, por dois anos, dois ou três anos, eu fiz todas as edições do Razor, sabe? Eu fui no tour com eles, eu fiz os commercials para os patins, para as competições, e para o skate video. Aquilo foi a aventura da minha vida, sabe? Porque aquilo me deu energia para ser um homem mesmo, sabe? Eu era uma criança, eu tinha... Eu acho que... Quando eu comecei filmando Razors, eu acho que eu acabei de fazer 21 anos, uma coisa assim, ou nem ainda, entre 19 e 21, alguma época assim. E a primeira vez que eu bebi cerveja foi com eles. Eu estava em Barcelona, uma coisa assim, e eu lembro que eu nunca estava bêbado antes disso, e eu lembro que o Brian Aragon me comprou um shot e umas cervejas, e a gente estava em uma mesa assim, estava em Mallorca. E aí eu lembro, eu falei, gente, não estou sentindo nada diferente, não. Aí quando eu saí da mesa para andar para o banheiro, eu falei, gente, eu estou sentindo o mesmo. Então eu estava graduando para ser um homem nesse tour, sabe? E era interessante, porque eu estava em uma posição de autoridade, eu era o diretor do filme, mas, em verdade, eu era criança. Todo mundo era mais velho do que eu, e mais experience. Então eu era o rookie, sabe? O pequeno, mas na posição de dar direção para pessoas. Então eu também tenho que aprender a respeitar eles, porque eles são mais velhos do que eu, mas também para eu tomar, sabe? Começar falando, gente, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. Então foi um balance, assim. Eles podiam dar muito palpite quando você estava na parte de filmagem e edição também, ou só era com você? Foi uma colaboração. Eu acho que naquela época a gente, todos estavam na mesma página, só por coincidência. É, eu ia falar que você pegou a época da Raze, que estava no prime de todo mundo, e a marca em si estava Stronger Than Ever, né? É, exatamente, e todos nós tinham mais ou menos o mesmo gosto de música, sabe? Então nunca foi uma luta. eu, todas as edições das competições, eu peguei a música, e do skate video, a gente não teve nenhuma briga. A única briga que a gente teve foi quando eu não estava sendo profissional. Teve duas vezes que eu, as minhas baterias não estavam carregadas, e no meio de filmando eu tive que parar. Uma vez, alguém, eu perdi a minha lente, e o meu laptop, e o hard drive, ficou metade dos clips. Nossa! Eu deixei num skate spot, e alguém pegou. Meu Deus! que coisa maluca! Tinha uma lente de 5 mil dólares, foi a lente mais cara do mundo, aquela lente do Point 3, do fisheye, mais para o H&M, era muito do Sentry, era caríssima, e o hard drive com todos os clips. E a gente estava estourado do coração que perdeu. Aí, três meses depois, eu peguei uma ligação de alguém que achou tudo. Nossa! Porque na mochila, eu tinha um caderno com o meu jornal, e nesse caderno, eu tinha um jornal para falar, lembra para ligar para o meu cliente. Só isso. Aí, a pessoa que achou a mochila, ligou, abriu o meu jornal, achou essa página, ligou para o meu cliente, achou quem que eu sou, e me falou sobre a coisa, aí, três meses depois, eu achei. Nossa! A câmera com tudo, e nem pediu por nada, foi só sorte, foi uma boa pessoa. Você deu muita sorte, não só de ser uma boa pessoa, mas você não está no Brasil, porque se você estivesse aqui, nunca mais, você não tinha visto nada, eu te garanto. eu nunca escutei disso, nem acontecendo aqui, então, a gente estava muito assustado. Então, eu acho que as bigas... E você usou os clipes? Sim, a gente usou todos, a gente salvou tudo. Então, desses clipes que você estava falando, que foram perdidos, recuperados, tem coisa que está na Game Theory. Um monte de coisas. Nossa, que doido. Eu nem tinha... Eu imagino que, igual você falou, você conversava com os riders e tudo, com os caras do time, para definirem picos e tudo mais, mas tinha algum que, algum patinador tinha vontade específica, eu sei que o Fake 540 Top Soul, o Fake 540 Top Soul do Aragon, era um planejamento dele já, mas teve coisa que aconteceu, sei lá, vir um pico e falar, vamos parar aqui, ou todas são planejadas? A mim foi tão interessante, porque trabalhando com pessoas que são o melhor do esporte, é uma experiência tão interessante, porque não é se a coisa é possível, é se a gente quer fazer, porque basicamente tudo era possível, eles eram os melhores do esporte. Então, o tour mais ou menos foi assim, a gente sempre foi para eventos, no fim de semana, para uma competição, aí no meio da semana, de segunda até sexta, a gente vai street skating, firmado. Normalmente, em cada cidade, nós temos uma pessoa, um outro rider do Razors, um mais flow team, uma coisa assim, que mostra para a gente os spots, ele leva a gente, a gente tem uma van inteira com todo mundo, a gente passa e rápido a gente fala, sim, não, sim, não, alguém fala, para, aqui está. A gente sai, e normalmente os truques chegam rápido, nada foi tão difícil assim, não, foi só escolhendo quando que é a hora para ir mesmo. Um monte de vezes a gente vai para os spots, a gente não quer fazer nada, a gente fala, não, 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 mas quando chega, a minha Euragon, é tão interessante, porque a gente chega lá, a gente começa filmando, ele fica warming up assim, aí tem cinco minutos, ele fala, ok, estou pronto, eu vou fazer um hurricane topsole nesse drop rail, eu falo, o quê? Ele fala, ok, vamos ver agora, eu falo, ok, aí eu tenho que só fazer um teste do angle com o clip normal, só faz um topsole, um royale, uma coisa fácil assim, a gente testa o clip, a gente olha o angle, se a gente está bom, tá bom, aí eles vão e a gente faz em dois ou três tries, a mim foi tão interessante, porque eles estavam empurrando mesmo, a mim, eles são, eles não gastam tempo, porque eles vão bem difícil com os truques deles, então a gente não fica skating o dia inteiro, não, a gente chega, a gente prepara, a gente abre, a gente abre, acabou, acabou, é, a gente vai pra casa, eles ficam relaxando, malhando, esticando pedras aqui, foi muito assim, porque também ninguém quer machucar, é, sabe, então, e o Mike Johnson, o Murder, ele quebrou o pé na segunda semana de filmando, nossa, coitado, então a carreira dele terminou na segunda semana de filmando, então isso foi que deu pra ele tempo, para praticar fazendo o trabalho dele do computador, e agora ele é um grande cara de VFX aqui no mundo de filme, ele é monstro, ele tava trabalhando na, ele trabalhou na, como é que chama, esqueci o nome da empresa, ele tava no Blur Studio, agora ele tá com NVIDIA, NVIDIA, é, então ele tá arrasando, mas tudo isso começou, com a gente filmando, e ele quebrando o joelho, entendi, aí ficou em casa estudando 3D, eu lembro que ele começou estudando 3D Max, né, então é engraçado, né, como é que de vez em quando, quando uma coisa acontece que não foi que nem o plano, mas te deu o destino, sabe, foi o plano errado, o destino certo, sabe, ele não queria quebrar o pé, mas também ele não queria ficar pobre, então ele quebrou o pé, para fazer mais dinheiro depois, então é engraçado como é que tudo funciona, mas o Mike Johnson, ele é uma pessoa tão importante, porque ele é como se fosse o leão, o líder, personalidade do time, ele que é o mastermind, do time daquela época, ele que pediu para o Andy, para comprar uma casa para a gente, primeira vez que uma companhia de escala, ele que convenceu o Andy, para comprar uma casa nas montanhas de San Diego, para o time inteiro, a gente estava morando lá que nem reis, sabe, perto da universidade de lá, sempre tinha um monte de gatinhas lá na casa, e a mim foi uma, foi uma boa turma, sabe, e o Mike Johnson, ele é, ele fez eu chorar uma vez, porque ele é muito duro com você, e ele não deixa, quando você entra no ciclo, você está dentro, você está dentro para a vida, mas, antes de você entrar, ele faz você provar, sabe, ele é o cara que tem a força de falar não para pessoas, e para falar para eles, não, você não é parte da nossa turma, não, eu não gosto de você, ele, ele, ele protege a turma, e eu lembro que quando eu estava, uma bagunça, eu não estava organizando coisas boas, as minhas baterias não estavam carregadas, coisa assim, e ele estava, tipo, me xingando e me gozando em frente de todo mundo, tipo assim, esse cara, o que você está fazendo, cara, você está aqui com os melhores do mundo, e você está esquecendo de bateria, sabe, e tipo, ele me deu, mas isso fez eu arrumar, sabe, aí depois disso, eu e ele ficamos melhor amigos, sabe, eu fui para o casamento dele, eu fui um dos best men, sabe, quando ele ficou casado, sabe, então, ele foi uma... Todo mundo, ele estava no alto nível, ele queria que você estivesse tendo um alto nível de você mesmo também, né? É, exatamente, e também, no meio de filmando Razors, o Game Theory, eu também estava fazendo commercials para Jug, para Ground Control, então, eu estava filmando com o Chris Haffey, de vez em quando, de vez em quando, com o Brian Aragon, I mean, e de vez em quando, o anime falava, cara, você quer voar para o Alemã amanhã, para ir para o Winter Clash? Ok, me manda para lá, aí eu vou, eu filmo o evento, aí eu filmo isso aqui, então, eu estava jogado reto para os leões, sabe, mas eu acho que isso foi a melhor escola, porque quando você está aprendendo em uma aula, sobre editando, filmando, tudo isso é na sua mente, na vida real, tem consequências, tem pessoas que vão xingar você se você esquece, ou você pode perder uma coisa, ou whatever, sabe, então, tem consequência mesmo, então, esse processo me preparou para fazer as coisas que estou fazendo agora, sabe, foi por causa do mundo do skater, sim, com certeza, eu acho que isso aconteceu, igual você deu o exemplo do Mike Johnson, isso aconteceu com muita gente, né, dentro da indústria, né, assim, o pessoal dos Estados Unidos, tem o, o Brian Smith, virou um grande fotógrafo, né, você na parte de videoclipe, o Mike Johnson virou um grande artista de VFX, e acho que isso aconteceu com muita gente, eu fui para o lado do Motion também, do 2D, 3D, o Conor O'Brien também é um grande DP, ele faz um monte de grandes commercials e filmes aqui, o Conor O'Brien, o Vinnie Minton também está arrasando lá, o Tyler Shields, Tyler Shields também virou um grande patólico, o Tyler Shields, ele está arrasando, ele, ele, ele é a celebridade, né, ele está vendendo fósforo por um milhão de dólares, ele está lá, eu vi ele outro dia no, no Rolling Cup, ele falou que ele vendeu uma coisa para o Elon Musk, meu Deus do céu, então, é interessante, porque agora, quando eu conheço outros patinadores aqui em Los Angeles, que trabalham no mundo de filme, é instantaneamente um, sabe, eles querem ajudar você, que nem um, um, um Secret Society, uma coisa assim, sabe, ah, você é patinador, sabe, então a gente quer, é, porque teve uma época, não que eu estava escondendo que eu era patinador, mas que a gente pensa, talvez, para eu parecer mais profissional, eu não gosto muito disso, para eu parecer que eu sou um cara mais, you know, whatever, mas na verdade, no mais que eu mostro o meu mundo de skating, o mais trabalho é que eu ganho, porque eles gostam de ver que a gente, são parte de uma cultura legal, sabe, e é, e agora um monte de pessoas respeitam isso, tem patinadores que agora estão mais velhos, que estão trabalhando no mundo de produção, é, é interessante, tem, quando eu encontro eles agora, eles têm tanto respeito para um ao outro, sabe, é que nenhum poder, para ser um patinador e um criativo, sabe, abre portas agora, antes não era tanto assim não, mas agora tem. Que legal, uma coisa que eu queria te perguntar, lá do começo da conversa, porque eu tenho curiosidade de saber, você falou sobre os caras da Bionic, o que aconteceu com eles? Eram os Brown Brothers, né, Chris Brown e... Você não sabe não? O que aconteceu com eles? Por que que acabou a Bionic? Eu tenho certeza que todo mundo do Brasil, primeiro que o pessoal é muito fã, né, você sabe aqui no Brasil, muita gente, principalmente o pessoal mais das antigas, ama a Bionic, e todo mundo ficou se perguntando o que aconteceu, por que que acabou, cadê os caras? Eles estão fazendo os maiores music videos do mundo, do Drake, do Mick Mill, do Rick Ross, tudo isso aqui, eles fazem grandes music videos. É mesmo? Com Pusha T, com todo mundo assim, eu ainda falo com eles, eles têm uma companhia grande de filme, tipo, aquela música do... com o Mick Mill e o Drake juntos, que chama... Going Bad, porque agora o nome dele, de verdade, é Chris Brown e Courtney Brown, mas sabe que Chris Brown já é um cantor, ele trocou o nome dele, agora chama Kid Art, a criança de arte, esse é o nome dele, chama Kid Art, e ele está arrasando no mundo dos music videos, e agora estão lançando uma nova companhia de controlar carros que estão racing, mas virtually. Eles têm agora uma outra companhia disso, então eles estão... Mas eu vejo que eles ainda estão vendo edições de skating, porque eu vejo eles liking, sabe, as coisas no Instagram, então eles sabem, eles estão com o olho no nosso mundo, mas depois do Freestyle Rolling, eles estavam no Checkmate video. Sim, o Checkmate 3. Aí eles fizeram um tour de skating com basquetebol, com Sprite, com um outro league de basquetebol, eles tentaram misturar o mundo de skating com o mundo de hip-hop, eles tentaram o Jim Jones do Dipset, eu lembro disso, eu lembro disso. Lembra? Aí depois disso, eles tiveram que fazer mais dinheiro, e começaram a fazer music videos, aí eles lançaram, sabe, mas aquela época foi tão boa, do jeito que eu vejo aqueles vídeos, eu ainda vejo aqueles vídeos, o Freestyle Rolling e o 1131 são... É fantástico, fantástico, é incrível. A contribuição deles foi muito significativa, muito, 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 muito. Você podia mostrar o vídeo deles para pessoas que não patinam, sabe, os lifestyle clips deles sempre foi tão bom, com bom gosto, sabe, o jeito que eles editaram, até o font, sabe, dos vídeos, a mim tudo foi... Concordo, concordo, é redondinho, color correction, fotografia, o jeito que monta, a impressão que te passa de comunidade, do estilo de vida, é muito legal, todo mundo gosta aqui, até hoje todo mundo gosta. É, é porque eu acho que pessoas têm que, não sei qual que é a palavra em português, na verdade nem sei a palavra em inglês, vamos supor assim, olha, se você, se é importante para você, para ser um bom patinador, você vai botar esforço nos seus truques, porque o truque é ser bom, entende? Sim. Se você quer ser um bom cineasta, o esforço vai ter que ir na cor, no jeito que você filma, na edição, sabe? Verdade. eu acho que não todos os patinadores que fazem skate videos querem ser cineasta, então o esforço não sai aí, mas aqueles que querem, sai bom, sabe? Porque você tem que querer, tem que ser importante para você, para botar aquele detalhe. teve um vídeo de muito tempo atrás, o vídeo de muito tempo atrás, What Do You Believe In? Lembra daquele? Lembro demais. Aquele foi tudo em preto e branco, bom gosto, foi um choice, teve que escolher, gente, o vídeo inteiro em preto e branco, ok, vamos fazer, sabe? O KFC3 do Adam Johnson também foi super ótimo. Maravilhoso. O VG19, também uns caras de Europa que arrasam também, esqueci o nome dele, mas tem uns caras lá, o Dom West, o Dom West, oh my God, ele fez uma coisa com o CJ Wellsmore, documentário. É o documentário? Full circle. Muito bom. Full circle. Ah, eu adoro vendo isso, eu adoro vendo pessoas botando esforço assim, mostrando nossa cultura, porque é muito bonito a coisa que a gente faz, no mundo humano, e merece ser mostrado na melhor luz. Concordo demais, concordo demais. Você falou, falei, Fred, falei. Eu ia fazer um adendo nisso, eu sempre me preocupei com isso também, que você falou, eu sempre falava com a galera, eu falava, eu faço os vídeos que eu fiz, que eu mais me dediquei, era justamente isso, eram vídeos que eu queria poder mostrar, sei lá, pra minha mãe, ou pra alguém que não anda de patins, e que tivesse um toque, ou quando alguém visse de outra indústria, sei lá, um cara de skate, ou de bike, visse um vídeo de patins, e falasse, nossa, mas é legal, hein, cara, tipo, eu sempre com essa ideia, pra sair um pouco da bolha de só, manobras portadas em cima de uma música, e é isso, sabe? Eu sempre... Ela é parte da música boa, sabe? O truque seno, sabe? É. Faz tanta diferença, quando você bota o truque na música certa, sabe? Porque dá um... Com certeza. Sabe o que é engraçado? Quando você faz uma edição inteira com uma música, e você bota tudo no ritmo certo, aí depois você troca a música, e ainda tá bom, sabe? Ah, já aconteceu comigo. Sabe? Bum, e perfeito, e sai com outra música, porque quando você bota o ritmo, o ritmo tá lá. É, isso que eu ia falar, você já criou uma cadência no corte, então você tem uma música que tem mais ou menos a mesma cadência, vai casar do mesmo jeito. É, e normalmente, achando a música é o que demora mais tempo. Com certeza. 70% das horas editando é achando a música, sabe? É. Achando a música certa, né? Você sabe quando você acha a música certa? Sim. Aí você fala, ah, aqui tá. É isso, você fala, é isso, é essa, acabou, é. É, é a melhor sensação. Sim. Cara, eu ia te perguntar a respeito dessa época que você falou, que teve uma época, uma parte aí da sua profissão, da sua vida, na parte de edição, que você não comentou muito que você praticava o patins, né? Eu também acredito que foi no tempo que o patins não era coisa cool aí nos Estados Unidos. Mas eu acho que mudou bastante, como você disse, hoje em dia ajuda bastante. Como tá essa visão da galera aí nos Estados Unidos? Eu acho que mudou bastante no mundo inteiro, mas principalmente nos Estados Unidos. Como você está vendo isso aí? É, ok. Essa visão, vamos dizer, essa visão, essa opinião popular, né, sobre o patins. Ok, eu tenho duas coisas. No começo, a razão que eu não mostrei muito, não é porque não era legal, mas é porque eu estava querendo parecer que eu era mais profissional do que eu era. Eu era só um menino jovem, e eu queria pegar grandes clientes. Então, a apresentação, o nome da companhia, a foto, whatever, eu botei até um terno assim, sabe? Eu estava tentando parecer que eu podia ganhar o dinheiro, entende? Então, tudo isso é uma manipulação da imagem para ganhar. Você sempre fala, nós somos um estúdio. É só eu no meu batamento. Mas nós somos um estúdio, sabe? É um jeito assim. Eu nunca achei que patinando não era legal, porque todo mundo que eu conhecia, eu mostrava. Quando eu estava no tour com o Taiga, e o Diddy, e o Wiz Khalifa, e todo mundo assim, todo mundo que mostra patinando, eles falavam, ah, isso é super legal, sabe? Eu acho que só o mundo de skateboarders, que tinham ainda aquela mentalidade, mas a nova geração agora, nem sabe sobre a biga que tinha antes. É. Sabe? Quando você vai num skatepark agora, tem skateboarders que nem sabem o que patinando é, ou nem sabem que tem um problema. Novos crianças, eles todos são inclusivos. E também que nos Estados Unidos, nunca parou de ter uma cultura de roller skating, não roller blading. Sabe aquelas com duas na frente e duas atrás? Sabe? No disco, de andar no círculo assim. Essa cultura sempre ficou aqui, mesmo quando o nosso tipo de patin está vindo para baixo, aquilo ainda era uma coisa. Especialmente na comunidade preta, a comunidade mais hippie, e a comunidade gay. Essas três comunidades, todo mundo gosta, mas essas três nunca perderam o mundo de roller skating. Então, sempre ainda tinha, até vi um filme de hip hop com o TI, eu acho que se chama Roll Bounce, alguma coisa assim. Sabe? Todo mundo estava com o patins. O Usher, o grande cantor do Usher, sempre estava com roller skates no meio do concerto dele. Então, ainda existia, mas, não todo mundo sabia, mas esse tipo de movimento ainda estava lá. Aí, quando o Instagram cresceu, sabe? E o social media cresceu, ajudou pessoas a mostrar os clips. Porque antes, teve que filmar um clip, esperar para botar um skate vídeo, lançar o skate vídeo, rezar que alguém vai ver o skate vídeo. Então, não tinha muita visibilidade, sabe? A pessoa teve que procurar. Mas agora, tem pessoas que botam só um clip de skating, fazendo um backflip, alguma coisa assim, e todo mundo pode ver. E também, skateboarding ficou tão grande que ficou mainstream. É, mainstream. Porque antes, skateboarding era coisa contra o mainstream, sabe? Eram os caras que jogaram futebol, o americano, aí tinham os skateboarders aqui. Mas agora, os skateboarders são que nem os novos futebol americanos, sabe? Eles são o mainstream agora, né? Aí, você entra no mundo de patinando, que também, um monte de patinadores, são bons de filmar. aí você mistura isso com, isso é uma coisa que todo mundo sabe que roller skating existe, mas talvez eles não saibam que a gente pode fazer grinds, ou pulos no patin, então eles falam, gente, você pode fazer isso? Então, então, ajudou muito, sabe? Então, mas também eu tenho o bias, não sei se bias é a palavra certa em português, mas eu só sei o que que eu sei. Vies. Então, na minha mente, eu acho que todo mundo sabe o que que eu sei, mas talvez não. Mas pelo meu jeito de ver, patinando agora está mais legal do que nunca. Eu nunca parei de trazer um patins, depois que eu pego um cliente, depois que o cliente já é meu, quando eu vou filmar um commercial, eu levo patins comigo. E muitas pessoas gostam de ver eu andando com a câmera com patins, ou só no lanche, entre a gente filmando, eu pego patins e rodo. Eu sempre sento que eu sou como se fosse um, um ambassador de patinando, especialmente quando tem pessoas normais, que não sabem nada sobre o que a gente faz, e estão olhando assim, eu falo, gente, deixa eu botar patins super rápido aqui, eu vou fazer um pulinho rápido aqui, ou fazer um grind, só um rápido, um tch, assim, e eles falam, oh, que legal, e eu falo, é, isso aqui o mundo está patinando, sabe? Então eu sempre gostei disso, mas é, nos últimos três ou quatro anos, eu comecei rebotando, lançando os meus clips no meu Instagram, no meu social media, e também entrevistando patinadores, porque na verdade, eu queria, porque eu estava com saudade, eu ainda patino, mas, you know, quando você fica mais velho, o tempo passa tão rápido, gente, de um momento, quando você fecha o olho, em um segundo, meses já passaram, o que que é isso? É. Então é, eu senti que eu queria reconectar com, onde tudo começou pra mim, sabe? E é, e quando eu voltei fazendo vídeos de skating, só filmando meus amigos de novo, ou entrevistando o Frankie, ou o Billy, coisa assim, me lembrou do tanto que eu amo, a nossa cultura, e eu indo pra Tino, mas conectando mesmo, falando com pessoas, e fazendo edições que não fazem dinheiro, é muito importante pro coração. Concordo plenamente. Porque se eu só faço arte pra fazer dinheiro, aí eu vou sentir que nem um prostitute, sabe? Um prostitute, sabe? Como é que fala isso em português? Um prostituta, sabe? Um prostituto. Eu só faço a coisa se você me paga, sabe? Não, eu peguei os meus grandes trabalhos fazendo coisas de grátis. As minhas edições do Bitter Code foram de grátis. Foi por isso que eu peguei o trabalho do Game Theory. Entende? Até quando eu comecei trabalhando com grandes artistas de hip-hop, com o Tyga, e o Wiz Khalifa, e todos esses caras ali, os meus primeiros três vídeos foram de grátis. Talvez eles me deram dois mil dólares, e eu uso o dinheiro inteiro no vídeo. Eu não ganho nem um centavo. Bum! Porque é esse esforço de sendo um artista assim que te bota no nível. Agora, se você só faz isso, você vai ficar pobre e não vai poder sobreviver. Mas eu fiz trabalho de grátis para levantar o meu nome para pegar outros clientes que eu posso cobrar mais. Entende? Então, o trabalho de grátis é necessário para sentir bom, para fazer, não, estou fazendo arte porque eu quero fazer arte. Porque é mais importante para mim para a luz ser melhor do que para o meu banco ser melhor nesse momento. Então, eu tenho que fazer esse choice de escolher ou vou fazer dinheiro ou vou fazer boa arte. Aí chegou um ponto que eu aprendi a fazer arte e dinheiro. Sabe? Aí chega junto. Por isso que a gente tem clientes. mas mesmo assim, se eu só faço minhas artes para fazer dinheiro, pede um pouquinho, sei lá. Da essência, né? Da essência, da vibe real mesmo, que você gosta. É. Que nem o meu podcast. O meu podcast vai fazer dinheiro, mas até agora eu não faço nenhum, não. Eu gasto dinheiro no meu podcast e eu boto horas no Clips, mas faz eu ficar feliz. o esforço que eu boto de grátis no meu podcast me lembra da sensação de ir fazendo boa arte. Aí eu levo essa sensação para o meu cliente. Aí eu cobro eles duas vezes mais. Sabe? Para tentar pagar o tempo que eu fiquei fazendo a minha coisa. Porque aí eu estou num pique de dar. Sabe? Porque se eu ganhava a loteria 100 milhões de dólares, a primeira coisa que eu vou fazer é criar e eu vou trabalhar ainda mais. Aí eu vou estar criando sete dias por semana com o maior time. Se eu ganhava a loteria, eu ia comprar mais câmera, mais computador, pegar o maior time e producir um canal inteiro. Isso eu adoro criando. Eu vou criar até morrer. No dia que eu vou morrer, eu vou estar no meio de um projeto. Sabe? Vai ter alguma edição que eu não terminei. Sabe? Eu não posso, eu tenho 100 anos. Sabe? Mas eu adoro criando. Eu só quero fazer bastante dinheiro para eu criar mais. E patinar. E agora snowboard que também que eu adorei. Você está andando um pouco de snowboard, né? Está gostando? Eu adorei. Eu comecei ano passado e já fui 80 dias. Eu comprei tipo um pass para o Caesar inteiro. Você paga uma vez, você pode ir. Entendi. vai a temporada inteira. É. Então, o que eu faço é quando eu não estou filmando, eu vou lá e eu faço e-mails de 8 da manhã até as 9 da manhã. Aí eu vou na montanha e faço snowboarding de 9 e meia até as 2 da tarde. Aí eu volto para casa ou no hotel onde eu estou e edito a noite inteira. Aí eu continuo. Aí eu fico... para mim isso é a melhor vida. Sabe? Eu quero ficar ativo, eu quero ter fã, eu quero divertir patinando, whatever, e criar. Criar, divertir. Criar, divertir. Para mim, se eu posso continuar fazendo isso, eu vou estar muito feliz. Definição de felicidade. É. É, equação, né? O mundo de patinhos lá em Brasil está crescendo muito, não está? Está. Está. E as meninas estão arrasando. Está falando com o Fred que essa geração é a primeira geração onde tem várias pessoas andando muito bem, né? Abaixo de 20 anos. Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, é. Com estilo e truques. Que normalmente é um ou outro. Normalmente ou tem estilo ou tem os grandes... Sabe? Mas eles... Eu vi uma menina, eu acho que ela se chama Nicole. Nicole. Nicole Machado. Ela de vez em quando está no meio da rua e de vez em quando ela está no half pipe fazendo grandes grinds. Sabe? Eu falo, gente, o que é isso? Ela fez tipo um alley-oop fish e um alley-oop tap horn assim na coisa. Eu falei, o que é que meninas estão fazendo truques assim? Sim. Hoje eu filmei todas as grandes competições de meninas, sabe? E as novas agora estão... Nível por cima de frente. Sim. Por que você acha que isso está acontecendo? Ah, velho. Eu acho que... Talvez o momento que o esporte está pelo fato de eles já começarem com tudo pronto. Porque antigamente quando a gente começou nem a tecnologia estava desenvolvida ainda. Então os patins são melhores, as manobras já existem. São patinadores que têm apoio dos pais e já começam com produtos muito bons. A quantidade de skateparks e picos para patinar melhorou no Brasil. Tem mais variedade, tem mais volume. e sheer talent, né, velho? Talento a toda hora. Eu acho muito mesmo. Eles andam muito mesmo. Eu acho que a presença dos pais hoje em dia faz a diferença, porque antigamente era muito difícil você deixar seu filho e andar de patinho sozinho. E aí o que a gente fazia, né? Então metade das crianças não podia andar na rua ou andar no skatepark. Era um pouco, era um perigoso. mas hoje em dia tem a presença dos pais fisicamente, igual eu sempre falo, tá sempre junto com as crianças e cria um ambiente mais seguro para as crianças praticarem o esporte. Daí tem isso tudo que o Fred falou, que a parte das manobras já tá ali consolidadas e também a tecnologia, né? Ajudou bastante o equipamento a evoluir e tem várias opções e também muito skatepark. Então acho que a junção disso tudo aí faz com que as crianças estejam andando e tá no DNA do brasileiro você é muito louco, né? Você é logo no começo. E tem grandes competições lá em Brasil? Tem. Tem. Tem algumas. Tem. Teve ano passado, foi início desse ano ou foi ano passado, não lembro mais, que foi o sul-americano que classificou para o mundial e tal. Tem competições, sim. É com todo talento assim, eu imagino que deve ter eventos lá ou precisa de ter. É. É tão bonito para ver e eu gosto que pessoas estão misturando os diferentes estilos de patinando agora, sabe? Não só grinding, também estão andando na rua mais, fazendo só freestyle skating na rua e mistura tudo bom, sabe? Dá um estilo em volta inteira e também eu acho que isso vai ajudar novas pessoas a entrar porque talvez uma nova pessoa não quer fazer um grind ainda, mas vão poder andar na rua com estilo. Se eles fazem isso primeiro, aí a transição para fazer uns truques é mais fácil porque antes esses dois mundos eram separados. Antes, eu lembro que o nosso mundo de skating estava gozando de qualquer outro estilo. Sim. Eu lembro que a gente estava gozando ah, eles estão roller skating, ah, eles estão só andando o patinho normal, eu lembro que tinha uma atitude assim bem, sabe? Com pessoas que não fizeram o nosso estilo de skating. Então, eu acho que isso separou muito porque quando você pensa em outros esportes, todo esporte tem tipo um processo de você ir de ser uma pessoa normal até uma pessoa boa. Vamos supor, boliche. Tem boliche em Brasil, né? boliche. Mas as pessoas que vão jogar boliche estão só fazendo piada, hanging out, comendo uma pizza ou cerveja ou whatever. Aí também tem pessoas não profissionais que vão lá para treinar para jogar. Mas o pessoal que tem lá só para fazer bagunça, esse dinheiro ajuda os profissionais, entende? Então, tem uma turma inteira de pessoas que não tomam uma coisa séria, mas que dão um momento, sabe? Um base assim, para ir para cima. E o nosso mundo a gente precisava disso, uma conexão de patinando normal até o nosso estilo. Agora, parte do... Mesmo porque tem muito mais gente que anda de patins recreativos sem manobra do que fazendo manobra, né? E nem todo mundo está disposto a se machucar e se arrebentar todo até chegar num nível que você domina aquilo ali, porque, como a gente sabe bem, leva bastante tempo, muito tombo, né? É muito ralado, muita porrada até você chegar num ponto onde você está confortável com as manobras, com cair, com... no fator de risco, né? do esporte e tal. Mas se você mistura os dois, agora essa plateia pode comprar produtos do nosso estilo, entende? Porque quando a gente fala pra competição, tipo o Bitter Cold ou o Winter Clash, todo mundo na plateia estava lá só pro nosso estilo de skating, entende? Não tinha ninguém lá que não era o nosso tipo ou os namorados deles, entende? Mas agora, com essa mistura, talvez a gente pode ter patinadores, como é que chama? Recrear o seu... Recreativos, é, recreacionais. Agora esse personal pode ir pagar dinheiro pra ver a nossa competição, então vai dar mais dinheiro pros prêmios, entende? Então eu tô vendo tudo isso como uma boa direção, porque teve um tempo lá, vocês lembram? A gente pensava que o esporte ia morrer. Sim. A gente tinha medo mesmo. É, medo real. Barely Dead. Gente, a gente tava com medo que a gente ia ser os russos patinadores do mundo. Na verdade, eu ia falar que eu acho que a gente, no passado, teve a necessidade de a gente ter essa separação, de saber, porque a gente não tinha a cultura lá no final dos anos 80, no final dos anos 90, não existia cultura nenhuma. Eu acho que teve a necessidade de a gente se separar de todo mundo. Você vê nos primeiros filmes mesmo lá no Hooks ou qualquer outro filme bem no comecinho, que eles faziam chacota do pessoal dos anos 80. Então a gente tem esse negócio de geração. A geração passada não é mais legal, então a minha geração é melhor. Mas aí passou, evoluiu, e agora a gente tá de volta numa situação onde a gente não precisa te provar mais nada ou então se separar de ninguém. Acho que a gente, de certa forma, a gente voltou para as nossas raízes, que é só patinar mesmo por felicidade, por simples prazer de patinar. E isso que você falou, faz muito sentido. A gente fala muito com o Fred, a gente conversa muito com o Fred falando a respeito de como trazer mais adeptos ao esporte, igual tem no skate, que o pessoal só gosta do skate, tá ali curtindo, comprando as marcas, comprando os equipamentos, mas mesmo assim não é nem anda de skate mesmo, entendeu? Igual tem no surf, igual tem no futebol e tal. Isso que você falou é importante mesmo, a gente tem que ter mais adeptos e através disso, dessa flexibilidade que o Patiz tem agora de aceitar mais outras, vamos dizer, disciplinas, né? Como porta de entrada é muito importante, né? É, porque agora a gente pode ter fãs, porque antes a gente não tinha fãs que não eram participantes da coisa. Isso, imagina se algumas pessoas que compraram música são pessoas que fizeram música. Ninguém ia vender nada, sabe? Eu compro coisas que eu não faço, entende? A gente estava conversando disso no último, na última live, no último podcast que a gente gravou, que foi o podcast do Super Rival, que é um parceiro nosso que faz até o maior campeonato de rua aqui do Brasil. Já tem 14 anos que ele está fazendo, o campeonato é legal, é bem sólido esse evento. E a gente falou justamente isso, a gente falou, pessoal de futebol do Brasil, por que tem tanto volume de dinheiro dentro do futebol? Porque 90% das pessoas que assistem futebol ou torcem para um time não jogam futebol. Elas gostam de futebol, consomem os produtos, são fãs dos jogadores, mas não necessariamente elas praticam o esporte, né? E no caso do Patizio, você falou, a gente tem 100% de pessoas que consomem que andam de Patizio e não é tanta gente assim, porque é difícil, porque machuca, etc. Principalmente o agressive, né? Então, realmente abrir isso é interessante mesmo. Olha, imagina o mundo de boxing, o mundo de lutas. A única razão que a gente vê as grandes lutas é porque do jeito que eles fazem o marketing antes. O cara fala, não, eu vou matar você, sabe? E tem aquela antecipação inteira, sabe? Eles dão o drama, a história, a coisa, a entrevista. Aí mesmo se você nem gosta de boxing, talvez você vai querer ver só para ver esse cara de pau ganhar um soco, porque tem uma razão para você ver. E normalmente, isso é parte do plano. Eles falam, ok, eu vou ser o cara mais feliz e você vai ser o cara mais chato. Isso é uma coisa, os lutadores, de vez em quando, tem um meeting antes, eles planam isso. Eles falam, cara, eu vou ser muito mean para você, eu vou gozar e eles jogam aqueles characters, até o novo A Luta do Ryan Garcia, você escutou o que ele fez? Ele estava fingindo a ser bêbado e maluco por três meses antes da luta, todo mundo achou que ele ia perder horrível, porque ele estava parecendo todo tonto assim, aí ele apostou dois milhões de dólares para ele ganhar. Aí ele foi para a luta, ganhou e ganhou um extra doze milhões, porque ele estava fingindo a ser bêbado em todas as entrevistas. A minha, tudo é um jogo de apresentação. O hype é mais legal que a luta em si. Então, eu acho que se a gente faz isso com bom gosto, não para usar tanto hype que tira a puridade do esporte, mas se a gente sempre está achando ruim que não tem bastante dinheiro, ah, não tem dinheiro, não tem dinheiro, se você quer dinheiro vai ter que vender para pessoas que não são participantes. não tem nenhum outro jeito, sabe? Então, tem que achar um jeito de, sabe? Transformar um espetáculo para qualquer público apreciar, né? Eu acho que talvez o Nitro Circus seja já uma coisa nesse sentido, né? Porque a plateia que está ali não é, eles estão querendo ver grandes saltos na rampa grande, ou eventualmente um tombo, ou um cara dar um backflip com uma cadeira de rodas, ou com um carrinho de supermercado, ou alguma coisa do tipo, é um show, né? Você já viu ele ao vivo? Nunca. Eu vi um deles aqui, eu acho que foi bom, mas aquela plateia estava indo para baixo também, eu acho que eles podiam ser um pouquinho mais da competição. o show não teve um esse cara contra esse cara. Foi só uma sessão. Então foi legal, mas no final todo mundo estava dizendo, ah, ok, foi legal. Não foi, ah, ele ganhou, sabe? Aquela sensação de quem que vai ganhar, gente, esse cara aqui está aqui de Curitiba, sabe? Whatever. Criar personagens, né? É, então eu estou agora estou muito, eu estou feliz vendo onde vai ir. E eu quero ajudar de qualquer jeito que eu posso. Eu ainda quero fazer vídeos de skating e achar jeito... Isso que eu ia perguntar, isso que eu ia perguntar, se você tem vontade de fazer ainda vídeos de skate, se você está filmando já ou vai vir um Game Theory 2 aí? Oh, isso, isso aí é legal. Well, ok, tem algumas coisas que eu posso contar e outras coisas que eu não posso contar. Isso é bom, isso é bom. Quando tem segredo é bom, né, Fred? É. Exclusividade no Chakras. Vocês já escutaram sobre o retorno do Video Groove? Já. Eu já escutei sim. Eu estava na montanha outro dia com o Dave Payne e ele está fazendo a volta do Video Groove. Então, ele está pegando um monte de diferentes filmes para filmar, para ajudar a fazer essa coisa. então, estou falando com ele para contribuir para isso, mas não está certo ainda não, mas eu sei que ele já está filmando isso, já está no processo de filmando. Mas vai ser tudo filmagens novas ou ele vai usar alguma coisa antiga também? Tudo novas, tudo novas. Ele está filmando e outras pessoas estão filmando também, com grandes, tipo, ele está botando um monte de esforço nisso. Então, eu estou falando com ele para eu ajudar com ele com isso e também, talvez, ajudar com um website, uma plataforma para ele lançar coisa e fazer dinheiro com isso. Então, a gente está em processo disso. Eu também estou falando com o Frankie Morales sobre o videogame dele, que está em development. E eu tenho os previews aqui comigo, mas isso é um processo. Então, isso está, eu estou fazendo o que eu posso com isso lá, ok? Aí, eu tenho uma coisa que eu estou fazendo com o Rashard Johnson, que eu estou construindo com ele, que está no começo ainda, mas tudo isso são coisas de lados. Tudo isso que eu falei agora são projetos de outras pessoas que eu estou só como amigo tentando ajudar quando eu posso. Mas, o que eu quero fazer é, eu gosto de criar canal, eu gosto de criar brand, entende? Então, uma das ideias que eu tenho para pagar para eu fazer nos skate vídeos é talvez para eu lançar o meu próprio shop online de skating. Quando eu posso, quando a pessoa compra um patinho de eu, essa venda sai de um outro skate shop. E eu dou patinho para eles, para eles mandarem, mas eu vou ter tipo um site assim, aí, para promover esse site, eu posso fazer vídeos de skating. Então, eu acho que esse é um jeito que vai justificar eu botando ainda mais esforço, sabe? Porque eu quero, eu quero achar jeitos de botar o mundo de produção para isso, mas só que tem dois jeitos. Ou eu posso fazer uma vez por ano, quando eu tenho tempo, ou eu posso achar um jeito de fazer a economia, sabe? O dinheiro da coisa realizar de algum jeito, sabe? Ajudar a vender patins, mas também mostrar o mundo de patinando. Então, eu tenho um monte de clipes que eu já filmei com patinadores que estão sentando o meu hard drive, que eu estou esperando para ver para que eu vou usar essa coisa, entende? Porque eu gosto que cada passo que eu dou dá para o outro passo, entende? Tipo, cada uma coisa tem que dar para outra coisa, para aí dar o efeito inteiro, entende? Tipo, o mundo de skating também tem muitos criativos, que nem vocês dois, sabe? Então, uma coisa que eu estou fazendo mesmo, eu estou lançando uma academia criativa para nós, que vai ser inglês e português, que vai ter um monte de aulas ensinando pessoas a coisas de edição, de carreira, de dinheiro, cor, um monte de coisa assim, sabe? Vai ser uma academy para criatadores. Aí, eu quero usar isso para também conectar. Vamos supor, você tem um patinador que gosta de editar e ele está parte dessa turma, talvez a gente pode dar trabalhos para eles, entende? Então, eu estou tentando criar uma coisa assim para dar oportunidade para criativos e patinadores, muitos deles são. Então, isso está na minha mente, porque só fazendo um skate vídeo, vamos supor, o Game Theory, por que a gente fez? A gente fez Game Theory para vender patinhos do Razors. A única razão que a gente tinha dinheiro para fazer é porque esse vídeo estava marketing um produto. Senão, não tem dinheiro para viajar e fazer essas coisas. Então, para eu dar mais para o mundo de skating, tem que ser esse cíclico, sabe? De eu vou botar um monte de esforço, a não ser que é só uma vez por ano, só para falar. Isso, eu posso fazer de qualquer jeito, entende? Mas para fazer uma coisa mesmo para voltar mesmo, tem que ser alguma coisa que dá dinheiro para os patinadores, dá dinheiro para a companhia de patins e dá dinheiro para mim. A gente pode ver esses três funcionarem e eu sei que vai funcionar. Aí vai dar, sabe? Yeah, porque eu adoro o nosso mundo. É um projeto ambicioso, mas pode funcionar demais. Seria como se fosse um portal barra rede social que conectasse vendors, né, e skaters, pessoas que produzem conteúdo, etc. Patrocinadores, eventuais, lojas, marcas, muito legal, projetaço. Isso é um tipo de coisa que me dá energia. Sim. É uma grande ideia e vai levar muito trabalho, mas se eu faço vai valer a pena. É. Isso para mim é que nem quando o Aragon chega num rail e fala, ah, vou fazer um fake 540 topso. É um grande truque. Isso é o meu grande truque. Uma companhia assim, esse é o meu hammer que eu quero dar. Se eu vou fazer, vamos ir mesmo. Vou fazer uma coisa que ajuda todo mundo. Sabe? Man, eu adoro nosso mundo. Se não fosse para o mundo patinando, tantas coisas na minha vida não ia ter acontecido. É, igualmente para mim. Igualmente. Sabe, me deu, me ensinou a filmar, a editar. A primeira edição que eu fiz foi com o Adobe Premiere 6. Eu já usei. Tem um tempão atrás. Nossa, dava muito defeito, fazia muita raiva, fechava sozinho, não dava play direito na timeline, sumia com os clipes da timeline. Era um inferno. E a coisa que eu gosto, porque no mundo de skating, por que não tem muitas leis e jeitos? Você tem que dar uma maneira. Você tem que inventar moda, ou aprender a editar, ou aprender a fazer camisa, ou aprender a fazer website, ou aprender a fazer podcast. é para você aprender. Mas esse jeito de aprender, que nem jogando uma criança na piscina e fala, aprende a nadar, sabe? Vai. Isso que te dá o poder de arrasar no mundo profissional. Porque você fala, ah, se eu posso fazer isso sem ajuda, com um pouquinho de ajuda para fazer um monte. Sabe? Então, eu quero ajudar. Tipo, quando eu tenho filhos no futuro, eles vão estar no skatepark e na montanha. isso para mim tem que ser parte do jeito que eles vão crescer. Sabe? Eles têm que aprender a tomar risco, a fazer amizades, a cair e tentar de novo. Concordo plenamente. Sabe? Porque tantas pessoas agora estão com medo de cair que eles nem fazem. Over protecting parents. É. Papais superprotetores e crianças com medo de fazer tudo por conta de ter aprendido a ter medo, né? Não. E aí cresce fraco, com baixa autoestima, com um monte de complexo, um monte de medo, travado, precisa dar a mão para fazer tudo. É real. É. E aqui está muito mal. Não sei como no Brasil, não. Mas nos Estados Unidos isso é um... Está mal. Mas pessoas estão sentindo isso. Estão tentando trocar. sabe? Até as pessoas aqui do Hollywood que normalmente são parte desse jeito de programar pessoas, eles também estão vendo isso. É como se fosse o novo... Eles têm essa palavra em Brasil coming out of the closet. Saindo do armário. Saindo do armário. Normalmente isso era para pessoas que são gays, sabe? Mas agora o novo armário são pessoas que estão pensando certa. Sabe? Tipo, tem pessoas que estão vendo o programa e falam não. É. Não vão fazer as crianças fracas. Mas eles estão de medo de falar. Então eles não estão na frente com o ensino não, mas eles falam comigo. Gente, isso é maluco, né? É maluco. Então a gente está tentando... Sabe? Então por isso... Saí da Matrix. É. Saí do Matrix. Por isso que eu quero... O mundo de skating, o jeito de pensar de patins é sair do Matrix. Concordo total. Total. quebrado as leis. Eu já fui preso cinco vezes por patinando. Mas nos Estados Unidos você não pode nem olhar para o lado que você vai preso. Eu acho que todo mundo que eu conheci nos Estados Unidos já tinha sido preso por alguma coisa. Mesmo que seja lá o misdemeanor da vida, lá o jaywalking, alguma coisa, mas sempre todo mundo que eu conheço. Mas no Patins a gente faz isso mesmo. A gente... Tem um corrimão aqui? Ah, a gente pula essa grade aqui, desce ali, filma rapidinho e vai embora. É. E a gente tem que pensar é assim que você cresce o negócio. Porque de vez em quando para você fazer um truque assim, uma maneira assim, talvez você tenha só cinco minutos antes da polícia chegar. Então tem que ir lá, fazer o truque e filmar e sair. E de vez em quando no mundo de negócio e de dinheiro é a mesma coisa. gente, a gente tem essa semana para lançar essa coisa, para pegar o cliente. Vamos pular, vamos filmar, vamos sair. Como é que você acha que eu peguei os trabalhos de grandes artistas? A mim, eu peguei o trabalho do Tiger e do dele do mesmo jeito. Eu tive que me falar, teve que pular, entrar, falar, vou fazer o vídeo, ok? A gente faz o vídeo, a mim, é esse mesmo jeito de pensar, sabe? o mundo, a oportunidade está lá. Tipo, a pista está lá, você tem que fazer o truque, entende? É. Os clientes estão lá, você tem que fazer, sabe? E alguns vão te machucar e outros não vão, sabe? Então tem que escolher. O patins foi um grande, um grande campo de prática, né? De prática para a profissão, né? Todo mundo que eu conheço, praticamente todo mundo que começou, pelo menos na nossa era, assim, de patins, a profissão que eles escolheram foi derivado da patinação, de alguma forma. E muito, a maioria foi grande, tipo, vindo na parte criativa, indo para a parte criativa, enfim. Mas, voltando para a parte de, de como expor o nosso esporte, o que você acha que, como hoje em dia você mencionou, né? Que a parte da mídia social, o Instagram, o TikTok, ajudou bastante a divulgar a patinação de novo nos Estados Unidos e no mundo inteiro. mas também tem a parte dos vídeos clássicos que a gente sempre gostou e a gente sempre adorou e tem a que, que traz a cultura, igual você disse mesmo, do jeito que você filma, do jeito que você coloca a música, do jeito que você coloca o ângulo, o slow motion, tudo para trazer para aqueles que não andam de patins a vibe, né? A cultura, a amizade, o vínculo que a nossa cultura tem. Como é que você vê isso hoje, assim, o patin sendo divulgado através da mídia, que é muito legal para ser divulgado, mas eu acho que perde um pouco daquela cultura que a gente quer mostrar e contra o old style, né? Vamos dizer. Talvez pessoas estão fazendo bons skate vídeos e eu só não estou vendo. Talvez tenha alguém fazendo boa coisa de cultura em algum lugar e só não chega para mim. Então, isso que é o problema, porque antes nós todos estávamos vendo os vídeos porque nós estávamos ligados no mundo de vídeos e não tinha social media. então, ninguém ia perder de ver um vídeo do Razors ou de qualquer pessoa. Se lança, você vai ver. Agora, se USD sai com um novo vídeo, talvez eu nem vejo. Talvez é um ótimo e eu nem vejo. Então, por isso que botando eles no social media é importante. Agora, o problema é que muitas pessoas são preguiçosas com os clips... Talvez pessoas tenham preguiça com social media, sabe? Mas também não precisa de ser uma grande coisa. No social media, você pode só botar um clipe e sair, mas talvez pessoas tenham que achar a paixão de fazer uma edição. Mas, de vez em quando, as edições mais longas não pegam as vistas. Então, depende da motivação da pessoa que está filmando. Mas, vamos supor, vou usar isso como exemplo porque eu nunca estou pensando agora, tipo a Nicole do Brasil, do jeito que elas botam os clips dela, para mim, parece que é uma edição para mim, porque eu vejo a edição em pouco a pouco, entre tempo. Ah, ela está nessa pista. Ah, então, eu, na minha mente, estou vendo isso como uma edição, mas ela está lançando como clips individual. Porque agora é tão fácil para você filmar boa qualidade com o telefone, mas não todo mundo que filma edita bom. Entende? Então, os clips estão parecendo muito bons e pegam muitas vistas, mas edição é uma outra paixão. Mas também, com o Instagram, você pode editar 20 segundos com a música. Então, depende. Se alguém vai fazer um skate vídeo para cultura, quem que vai gostar? Nós? Isso é bom, mas, tipo, aquela que o Dom West fez com o CJ, para mim, foi a melhor edição que eu vi em anos. Sabe o que eu estou falando? Aquela edição de, tipo, 10 minutos, sobre a vida dele, deles ganhando, outros aqui. Essa foi a melhor edição que eu vi em muito tempo. Foi filmado melhor do que qualquer coisa que eu filmei. Tipo, foi perfeitamente filmada e editada. mas, nem sei se está no YouTube, eu vi no Vimeo e ele estava salvando para lançar em alguma coisa assim, mas essa edição, está no YouTube? Ok, que bom. Merece estar em todo lugar. Então, isso é pergunta, sabe? Mas também, agora o mundo de social media está saindo das edições rápidas e está começando a editar mais devagar. Até os grandes YouTube, MrBeast, pessoas assim, estão botando vídeos mais longos, com menos, cortes. Então, talvez, isso vai abrir a porta para o skate vídeo ser mais longo que nem antes. Ou você tem que esperar até o novo vídeo groove, porque quando Dave Payne lança e aquilo vai ser uma... Nossa, o Dave é um mestre, né? Ele é muito boa gente. Eu conheci ele, conversei com ele um pouco no Blading Cup em 2014 ou 2015, se não me engano. Ele é incrível. E o VG era uma bíblia, né? Do Patins, né? O VG era enciclopédia tão bom. E ele também tem tão bom gosto de música. Ele é um DJ. Muito. Sempre tá assim... Não, a maioria das melhores músicas que eu já escutei na minha vida, eu descobri por causa da VG. Eu também. O outro dia, eu tava snowboarding escutando o VG19. Eu botei o skate vídeo inteiro com sons do Patins aqui no meu headphones e tava snowboarding escutando aquilo porque até gostava de escutar a turma gritando quando a galera sabe? Todo mundo até arrepia. Tipo, esses sons assim, é... E aí botaram a gente com tantas coisas. O VG19 foi tão ótimo, o VG20, eu mesmo. O Chris Majet também fez um bom vídeo, Underestimated, a Poetry Emotion. O Adam Johnson com os KFC, um, dois, três. O Ego, o Straight Jacket também foi um dos melhores vídeos que eu já vi. Mas o Be Unique foi melhor editado, mais estiloso, mas os truques não eram tão grandes do que o KFC. O que mais que era muito bom? Teve uns velhos que eram bons. Words, o Mind Game vídeos, lembra? Eu já ia falar isso, já ia falar isso. Chain Coburn. É, ah, é. Foi Brain Fear Gone, foi Words. Words, Accidental Machines. Accidental Machines. Bang. Bang too, bang. Ah, é. Eu lembro quando eu vi o Words, do jeito que eles estavam andando, eles pareceram que nem estrelas de filme, uma coisa assim, sabe? Aham. Criança vendo eles e vendo eles em preto e branco, assim, andando assim, com uma história, fazendo truques maluques, aquilo. Eles foram que nem, não sei qual que é a palavra certa, mas o Rebel, sabe? Tipo, gente, foi a tocação. É, é, a mim foi época muito bonita. Todo mundo lá pareceu que nem uma estrela, sabe? O Aaron Feinberg, o Brian Schema, também foi o Carlos Pionowski, aquela época inteira, foi uma boa época. O Dom Sagona. Sim. É maluco vendo, ele mora perto de eu aqui, de vez em quando não é ele ainda. É maluco pra mim. O outro dia, ele gravou um clipe dele. Isso pareceu maluco, porque ele pra mim é uma legenda, o Dom Sagona é uma legenda do mundo de estilo. É. E ele filmou um clipe que deu no parque, eu falei, gente, isso pra mim foi legal. Como assim, né? A lenda que eu sempre assisti tá me filmando, que maluquice. E ele ainda tá arrasando. Ele ainda anda muito. Ele acha que não, mas ele tá bom. Estilo único, né? É incrível, não dá, cara. É muito, assim, eu acho que toda essa galera dessa época tinha um estilo muito marcante, era muito individual, era muito, às vezes você via o cara de longe, só do jeito que ele saía de 180 ou de 360, alguma manobra, você fala, esse é o Sagona, esse é o Dustin, esse é o... Longe, assim, ó. Quem que são os seus favoritos patinadores? Vamos supor, daquela época, vamos supor de antes, vamos supor de do começo do 2000 até, vamos supor, até Game Theory, nessa época, assim, de todos os KFCs aqui, quem que vocês acham que são o melhor, vamos supor, os melhores três? Porque aqui sempre tem uma briga nessa conversa. Como é que é pra vocês em Brasil? Isso é uma conversa lá? Quem que é o melhor? Ou quem que foi o rei do esporte? Tem um pouco, mas pra mim é muito difícil falar top three, assim, porque, principalmente porque cada época eu tinha um favorito, assim, na época da Worlds, por exemplo, era o Farmer, assim, Chris Farmer, hands down, sem dúvida nenhuma, era inacreditável pra mim, porque já tinha elementos de, do que hoje o pessoal tá considerando criatividade, ele já fazia, tipo, Seth Slide, Stall no degrau e Kind no cano da escada, é, tipo, sei lá, Seth Slide Royal na ondinha, eu sei exatamente tudo que você tá falando, ok, Seth Slide, ah, gente, aí tava em frente de tempo, entendeu? e aí, cada época tinha um, assim, na época do KFC, tem aquela sessão que é Farmer, Brosco e Half, aquela sessão é lendária, meu Deus, música do Eminem com o Preto e Branco e só coisa perfeitíssima, cada um no estilo, mas casou os três estilos e ficou, tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo? Então, tipo, cada época eu tinha um, assim, tinha uma época que eu gostava muito do Aragon, Dustin Latimer, na Brain Fear Gone, meu Deus, 540 saindo da ponte ali, off the bridge, 540 mais legendário, mas, meu Deus do céu, tipo, foto, né, pintura, né, então, assim, é muito difícil pra mim falar assim, quais são os seus top 3, tem muitos caras que eu acho que são underrated, que ninguém nunca falou, assim, sei lá, Lyle Shivek, é, o Lyle era muito bom, muito, ele dava, tipo, Hurricane Fish Brain há 300 anos atrás, e, tipo, ele era muito bom, Conor O'Brien, muito bom, tipo, eu acho, David Sizemore, acho meio underrated, eu acho ele é um mini Brosco, assim, ele é perfeito, tão clean e preciso quanto o Brosco, e as pessoas não põem ele no mesmo pedestal, tem muitos caras que eu gostava muito, o Ian McLeod, muito, muito brabo, então, assim, você lembra quando, o David Sizemore pegou estilo, porque teve uma época que ele não tinha estilo, quando ele tava com os TRS, sim, era muito sujo, ele era muito bom, mas o estilo tava um pouquinho, muito braço balançando, tipo, tinha estilo, mas balançava meio, meio moleque afobado, assim, meio desesperado, aí ficou limpo, aí ficou perigoso, é, e eu acho, e quando eu vi ele, eu fiquei meio impressionado, que ele é baixinho, ele é pequenininho, ele é um cara de porte pequeno mesmo, tipo, baixinho, assim, e faz coisas, e pulo muito alto, faz umas coisas muito bravas, ele é muito bravo. Ele arrasou, gente, tantas bolsas, tinha muito forte. pra mim foi o que eu mais gostei, assim, que, lógico, que mudou bastante, foi o Dustin Lennon, que todo mundo fala, né, mas eu acho que essa maioria das pessoas tem a mesma opinião a respeito do Dustin Lennon, que foi o melhor de todos, mas antes dele, assim, um pouco antes dos anos 2000, só pra poder falar alguns aqui, que eu gostava bastante, era Brian Bell e TJ Weber, eu acho que esses dois foram os primeiros que eu comecei a perceber a respeito de estilo, porque antigamente o pessoal tava meio assim que clumsy, tá ligado? Ou não, sei lá, tipo, com muito equipamento, o pessoal não andava muito fluido, era meio estranho, mas a primeira pessoa que eu via, assim, foi o TJ Weber, e depois o Brian Bell, aí eu comecei mais a reparar, assim, a gostar dos patinadores, não por causa das manobras, mas por causa do estilo, pra poder andar igual esse cara. Aí logo veio, é, o Dustin Lennon, mas também tinha Chris Farmer, e... Mas durante essa época aí, eu acho que a parte de 2005, 2007, um pouquinho mais pra frente, né, mas 2010, o CJ Wellsman foi um que chegou destruindo, andando pra caramba. So much style. E ele, é, ele foi um dos que eu comecei a olhar, falei, cara, esse, não só estilo, mas assim, assim, era muito powerful, né, velho? Era muito... E ele é muito unique, o CJ. Ele também é uma pessoa que você pode só ver o silhuete dele, e você já sabe o que ele é. Eu já sabe o que ele é. É. O jeito que ele dropa, o jeito que ele dropa uma rampa, você fala, é o CJ, velho, o CJ que ele dropa. Ele tá sempre sorrindo, ele anda, parece que ele tá fazendo a coisa mais gostosa do mundo. Ele tá sempre numa vibe muito pra cima, ele é muito embaixador mesmo do esporte, né, velho? Ele é muito... E ele é um cara gente boa, boníssima, ele é agradável, ele é uma pessoa agradável, né? É. E você vê que isso transfere pro rolê dele, né? Mas o Lalau tá falando nessas épocas, tipo, vamos falar aí, NIS 94, NIS 94, pra frente, pô, Mary Mantis, fake 720, safety grab. Eu tenho manobras, assim, PJ Webber, top soul pra backpack slide, tipo, o primeiro fishbrain na chapinha, na quina reta do John Rulio, tipo, assim, tipo, top mistrial do champion, na box de coping da NIS, assim, só na decidinha, era no final da volta dele, assim, ele dava só um, que na época eles chamavam de overpush. Overpush, eu lembro, yeah. Overpush, I don't remember. Aham. E era bem certinho, assim, tipo, nessa época tinha vários que eu pirava, igual o Lalau falou, assim, no estilo mesmo, né? Igual você fala, aí começou, né, o 18 Days, tinha o Brian Bell, dava o backslide, o Mr. Moose Knuckle, que ele dava o backslide de tarmac, assim, num drop, velho. Eu falava, mano, como ele segura um cano desse tamanho de backslide, como ele não cai pra trás, velho. Como ele faz isso, mano, era tipo mágica, saca? Ele pulava, grebava o backslide, ia no backslide, saía do cano grebando ainda. Grebado ainda, é. É incrível como é que tantas maneiras foram inventadas, não muito tempo atrás. Sabe? Isso é recente. Eu conheci o Brian Bell, o ano antes dele morrer. Eu conheci ele numa praia, aqui, num fogo na praia. E ele tava lá no... É, no UAU. É, ele tava assim, eu falei com ele, bateu papo, é... É, aí eu acho que no próximo ano, ninguém sabia onde ele tava, aí depois eles sabiam que ele morreu. O que aconteceu com ele? Ele se perdeu com droga? O que que aconteceu? Não, não sei. Eu sei que ele tava perdido, tipo, ele tava missing, ninguém sabia onde ele tava, por um tempão, aí depois eles saberam, mas eu nunca peguei o detalhe, mas eu conheci ele uma vez e ele foi super legal. Sempre tem um... uma maneira de falar que pessoas que são patinadores têm. Sim. Não sei como é que explicar, mas tem uma coisa sobre... Eles já viveram vida. Sim, claro, claro. E eu tô perguntando, eu tô perguntando o que aconteceu com ele, porque eu sei que existe essa diferença cultural entre brasileiros e americanos. O americano, quando alguém falece, você nunca pergunta o motivo da morte, porque é deselegante, é falta de educação. No Brasil, a primeira coisa que a gente quer saber é o que que aconteceu, sabe? Principalmente quando você tem uma afinidade com a pessoa, você fala, nossa, mas faleceu, mas por quê? O que que rolou? É. E nos Estados Unidos, é deselegante você perguntar, né? Tipo, principalmente quando é caso da pessoa tirar a própria vida ou alguma coisa do tipo, fica super mal visto, você ficar perguntando, insistindo, né? No que que foi a causa da morte, né? Mas a gente pergunta porque muita gente era fã dele aqui, muita gente, muita gente. Uma legenda. É, total, total. E é uma pena, né? Era um cara que contribuiu muito também, né? TBTV era muito bom, né? My Daily Routine, era muito bom esse vídeo, cara. Era muito legal. Inclusive, eu acho que o Brian Bell lançou o Raffey, se não me engano. Ele apareceu, quando o Raffey andava com aquele primeiro Remedis, preto e cinza, assim, ó, ele apareceu nos vídeos do Brian Bell, eu lembro, o Raffey tinha 16 anos, sei lá, 15. Uau. E ele já era, a gente já olhava e falava, nossa, esse moleque já tá andando muito, velho. E aí, then he became the great Chris Raffey, mas era, aí ele virou, né, o Chris Raffey, bala, o que a gente conhece, mas ele apareceu já andando muito de Remedis, e o Brian Bell, a última sessão no vídeo do Brian Bell. Tanto ele, quanto o Nick Wood, o Damon Wilson, todos eles apareceram, eu lembro de ver eles pela primeira vez, nos vídeos do Brian Bell, em TBTV. Eu lembro bem disso. Tenho uma boa mente pra história aí, viu, cara? Ah, do Patins, né? Pro resto, pro resto, pro resto, weed has eaten my memory. É, eu também. Tem que ter memória, né, pra lembrar dessas coisas, né? Não, o melhor de datas e memória é o Lalau, velho, ele sabe tudo, nunca vi, cara. Não foi sim, foi em 93, eu lembro. Você fez isso, você falou aquilo, eu falo, mano, como que você sabe isso, velho? Como que você lembra disso? Gravado, né? Como é que você tá aí, Fred? Tem mais alguma pergunta, cara? Ah, eu acho que tá de boa. Eu acho que ele cobriu, falou bastante, assim, né? A gente falou quem você é, o que você fez, quais são os projetos futuros, e como que você vê. O que a gente fala é o seguinte, que acho que você também já falou, mas tem muita discussão controversa sobre esse novo estilo de patinação, tem muita gente que fala que os Estados Unidos diminuiu o nível, porque o pessoal tá andando mais em quininha, baixinha e tal, e que não tem mais os hammers, e não sei o quê. O que você acha dessa polêmica, dessa discussão, que ela existe, né? Principalmente entre o pessoal mais antigo. Maria dos grandes patinadores aqui, tão velho, tão velho, e não querem ficar machucados, e não fazem muito dinheiro com o esporte. E já fizeram um monte de coisas grandes. Eu acho que em outros países, tem novos patinadores, que têm energia, e também a mente para fazer grandes truques, tipo o Nils Jensen, que agora é o mais estiloso, porque quando eu tava fazendo o Game Theory, o entendimento era que pessoas de Europa faziam grandes truques, mas não tinham estilos. Sim, era verdade. A Europa é uma forma de estilo. Mas agora, em Europa, eles têm estilo e truque. E estão fazendo melhor vídeos, e talvez fazem mais dinheiro, porque estão fazendo brand deals no Instagram, tudo isso aqui. Então, tem muitas coisas que estão ajudando os hammers a chegar, sabe? Mas eu lembro, talvez a gente pode sair com isso aqui, com a última história aqui, com o Aragon, o último truque dele, do Game Theory, aquele grande 540 que ele fez, daquela coisa, foi bem do lado de onde ele fez o Fake 540 Tapsule. Aquilo foi uma aventura, porque era uma escola, e era no meio do ano de escola. Então, quando a gente tava entrando lá para tentar afirmar o truque, em 5 minutos, eles falaram pra gente sair. Não, o security guy falou, não, sai, sai, sai. Aí eu fui, e comuniquei com o principal da escola, pelo Twitter. E eu falei pra ela, não, a gente tá fazendo um show pra MTV, uma coisa aqui, uma coisa aqui, só eu inventi uma besteira assim. Aí ela falou, ok, o cara de security, ele vai ir pro lanche, nessa hora, por 20 minutos, ou meia hora, você tem esse tempo pra entrar, e ela deu permissão pra gente. Aí, ele foi pro lanche, a gente foi pra lá, aí o Brian pegou aquele truque, primeira vez, e a gente saiu. Foi, foi o momento. eu sei que ele tá com a base amarela, que até ele já sai meio que comemorando, assim, pula por cima, é um lance meio estreitinho, assim, super alto, eu sei o que que é, eu tô ligado. parecia que nem o Leap of Faith, sabe, a escada que cai assim, e vai pra cima, e ele vai pra cima. e o 180 que ele fez, demorou duas tentas, aí, aí, o 540 é a primeira vez. Aí, o outro truque dele, aquele de trás, o fake 540 topsoe, a semana antes, o Brian fez um full cap true fish, nessa coisa, e ele tá muito feliz com isso. Aí, o Raffy veio pra nossa casa, pra jantar, uma coisa assim, aí, o Brian tava falando pra ele, ele falou, oh, cara, eu filmei um super truque, essa semana, naquele rail, ele tava excited, pra contar pro Raffy. Aí, o Raffy falou, ah, você fez o, o fake 5 topsoe? Ele falou assim, ah, não, eu fiz o full cap true fish. Ele falou assim, ah, ah, ok. Tipo, o Raffy deu uma olhada pra ele, tipo, ah, você só fez um full cap true fish, nesse rail? Aí, o Brian sentiu um jeito assim, aí, ele falou pra mim, vamos pegar o clipe. Aí, o próximo dia, a gente foi pra lá, é, ele, o topsoe, só o normal, o topsoe, demorou, três tentadas. Porque ele tava nervoso, e ele falou, um topsoe, caiu, topsoe caiu, aí, 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 ele falou, ok. Aí, ele fez um hurricane topsoe, primeira ida. Aí, o fake 5 foi, segunda vez. Ele fez uma vez, rodou, tocou, caiu, aí, todo mundo falou, a gente vai pegar agora. A gente foi, aí, deu. A mim, foi, é. Com uma confiança incrível, né, eu gosto que ele fala assim, I couldn't sleep over the trick last night. Eu não consegui dormir por causa dessa manovra. ontem à noite. O cara, foi deitar e ficou tipo, 1540, eu acho que foi a primeira vez que foi feito no street. Eu acho que sim. Eu nunca vi, eu nunca vi. nem antes, nem depois. É. Eu nunca vi, não, nunca vi. O Raffi já tinha feito, tão rápido. O Raffi já tinha feito na, numa, numa pista na Alemanha, que todo mundo ficou escrevendo cada trick, no caso, eram duas downboxes, assim, todo mundo escrevia. Billy, deu o full capture fish, e aí, o Raffi fez, fake 540 opção, mas foi numa pistinha. Eu esqueci o nome dessa pista, ela tinha um nome famoso também. Alguma coisa, Factory. Isso. Talvez Skate Factory mesmo, talvez. Mas na rua, eu nunca vi. Daquele jeito ali, cara, só o ar a ponta. É, e isso que mostra que, quando você tá fazendo uma coisa assim, levantando pra esse nível, você tem que sentir certo no coração, que você vai fazer. É um commitment. Ele não tava, e o plano não foi pra ele tentar, essa manobra. O plano foi pra ele fazer. Mestre Yoda, né? É, porque muitas vezes... Do not, there is no try. É, exatamente. Muitas vezes a gente fala, ah, eu vou tentar fazer isso aqui. Tentar é uma coisa, se você vai tentar, você vai fazer. E com esses caras, todas as vezes, não, a gente vai fazer. Sabe, até quando eu teve aquele meeting com eles, no Bitter Cold, quando eu falei a minha ideia, pra tentar pegar o filme, do jeito que eu tava falando, já era como se fosse que eu ia fazer o filme. Eu não peguei o trabalho ainda, não. Eu não falei, se você me dar esse trabalho, aí eu vou fazer isso aqui. Eu falo assim, a gente vai fazer isso aqui, imagina isso aqui. Tipo, a gente já estava botando a realidade do futuro no presente. Entende? Então, quando eles fazem os truques, as maneiras, manobra, assim que fala? Manobra. Mas manobra, é a mesma coisa, nunca tem dúvida. Sabe? É só commitment. E por isso que eles tentam pegar a primeira vez. eles não têm energia pra tentar vinte vezes. É. E eu vou ir pra pegar a first try, sabe? Isso que é... E na outra vez é uma coisa que a gente pode aprender. Se a gente vai fazer a coisa, vai mesmo. Sim. empatize suas lições de vida, né? Do tanto que... Formador de caráter, né, cara? Assim, é incrível como que... Como que a gente aprendeu tanta coisa valiosa por causa de uma bota com roda no pé, né, cara? Que loucura, né? Que doideira. Isso é o nome do seu canal? Roda Pé? Você não tinha uma coisa assim? Eu tinha, eu fiz 13 episódios de um programa que foi pra um canal fechado do TV a cabo. Ah, legal. Eu lembro. Eu lembro uma vez que o skatista ligou pro canal, que era um canal pequeno, né? É. O cara ligou pra lá e falou assim, quando que nós vamos ter um programa de skate tão bem feito quanto o programa de patins? O cara ligou pra reclamar, velho. Eu lembro que esse dia eu fiquei muito feliz. Eu falei, pô, o cara de skate tá assistindo e falando, meu irmão, essa parada é muito boa. Cadê o de skate nesse nível? Aí eu falei, a mission accomplished. Tá com a missão cumprida. Tá rolando. Não, Fred, você sempre tá arrasando com as edições também, viu, cara? Eu sempre respeitei o seu trabalho e eu tenho muito respeito pra arte que você faz. Do tempo inteiro que eu conheço você e sei o seu nome, sempre era estilo e boa edição. Sempre tava. Obrigado, João. Obrigado. Eu tentava bastante mesmo, fazer um negócio diferente mesmo. Não só quando era eu patinando, mas teve um comercial que eu fiz do Half, o HR 1.1, lançamento do Remitz, um monte de motion tracking, corrigir as cenas. Teve um do Dre Pau também que eu fiz, o Dre Pau 2, se não me engano. Eu sempre tentava fazer, assim, o mais redondinho, impactante possível, assim, mesmo quando eu tinha que aprender coisa pra aquele job em específico, enquanto eu não ficava do jeito que eu queria, eu não largava a mão. Ficava aqui no PC, arrancando os cabelos, mas enquanto eu não saísse bom, eu não fazia. Eu fico feliz, cara, que influenciou, né? Acho que a gente fazer um bom trabalho acaba influenciando positivamente às vezes pessoas que você nem imagina que estão vendo o seu trabalho, né? Eu tenho certeza que com você foi a mesma coisa. Eu mesmo gostava muito quando era o seu material. Principalmente, pô, é, edit do WRS. Tem uma que é I Wanna Show All My Haters Love. Eu lembro daquele, é. Eu adorava esse edit, cara, música, tudo. Eu adorava. A gente tinha medo de lançar aquele porque era tão na sua cara, assim. Eu falei, gente, você quer ir? Ok, vamos ir. Aí, quando a gente lançou, sentiu tão bom. Porque a gente tava divertindo. A gente tava vivendo a vida, cara. Aquilo foi um sonho. Eu tava pobre, mas eu tava rico em experiência, sabe? E o vídeo passa uma vibe muito gostosa, lá. Aquele vídeo. Aquele vídeo dá muita vontade de estar ali junto com vocês, mano. É muito bom mesmo. Época muito boa de vida. Eu tenho muito agradecimento pra aquilo. Foi... Fez o meu coração muito feliz. Sim, tenho certeza. formando amizade com meus favoritos patinadores. Foi... Foi um sonho. Eu gostei do estilo mais do que conhecendo os celebrities aqui de música, sabe? Eu já conheci muitas pessoas famosas, mas quando eu trabalhei com os grandes patinadores, foi, pra mim, mais importante. Imagino. Imagino. E não deixa de ser uma porta de entrada, uma iniciação sua pra estar perto de pessoas que você já admira, né? Pra você não ficar de... Tipo, em choque, né? De estar... Meu Deus, esse é o Kanye West, né? Sei lá, né? Você tá assim, não, beleza. Eu sou amigo do Aragão, então... É, exatamente. É, exatamente. É assim que vai. Cara, e assim, curiosidade minha. Esse pessoal é gente boa, eles são pé no chão. Tem uns que são mais super estrelas, assim. Outros são mais tranquilos. Claro, né? Deve ter isso, né? É lógico. Basicamente, toda a tita que eu conheci foi bom pra mim. Eu não sei se eu sou bom pra outras pessoas. Vamos supor, agora tem todas as coisas sendo sobre o Diddy, sabe? Esse candor inteiro. Talvez é verdade, talvez não é, sei lá. Mas eu fiquei um mês com ele no tour, sendo videógrafo do tour com ele, o Tiger. Foi no primeiro mês aqui de Los Angeles. E ele foi super bacana comigo. É. Ah, talvez é só sorte. Mas por mim, as pessoas que não gostei são as pessoas debaixo das estrelas. Trabalham com eles. Ou assistente, ou amigo que na verdade não trabalha, mas finge que trabalha, mas tenta xingar eu. O que é isso, sabe? Ou managers, ou agents. Pessoas assim, sabe? Teve... As minhas experiências mais difíceis foram com eles. Mas com as pessoas... Entendi. Talvez é só no contexto de onde eu encontro eles. Foi ótimo. Na verdade, até agora não teve um problema, não. É só o industry, que eu não gosto muito, não, sabe? É o manager falando... Ah, faz isso aqui de grátis. Eu te pago mais na próxima vez. Aí não tem uma próxima vez, sabe? É, isso é clássico. Essa é a mais clássica. Essa é a mais clássica. Faz isso baratinho agora ou faz de graça, que vão ter muitos outros. Clássica. Então, esse tipo de coisa, sim. Eu teve pessoas que já roubaram dinheiro, coisa assim, mas nunca foi o artista. Sempre foi a outra turma. Some authorities. Subautoridades, que chama. É. É. Mas não. Mas aqui, todo mundo dá bom que eu sou brasileiro e que eu sou patinador. Para mim, é um bonus, sabe? Sai bom. Talvez eu só apresento certo, mas todo mundo gostou. Mas agora o mundo é para ser independente. Não é para trabalhar, you know, para Hollywood. É para ser nosso próprio canal. Nosso próprio independent criadores. Isso que é o futuro, sabe? Essas grandes companhias estão indo para baixo, que nem o Titanic. Está mesmo. E eles sabem. Eles estão fingindo que não estão indo para baixo, mas eles estão indo para baixo. Sabe? Grandes canais, movies, todos eles estão olhando para a gente. É verdade. Para o jovem que tem podcast e social media, porque é aí que vai estar o futuro. Então, em vez de olhar para eles como se fosse, ah, vocês são os grandes whatever. Tem respeito, mas entender que nós somos o futuro. Uhum. É verdade. Eu acho que essa aí foi a melhor nota para a gente encerrar. Obrigado por trazendo para cá, viu? Eu quero conectar mais com o mundo brasileiro e esporteadores lá. E qualquer coisa que eu posso fazer para contribuir, sabe? Mais para a nossa cultura, eu quero fazer, sabe? Eu adoro o nosso país, eu adoro a nossa cultura. E eu adoro o que a gente faz, sabe? Sim. E eu estou muito agradecido por isso. Não, imagina. para sempre que você quiser. Conta com a gente também. Que a gente puder ajudar, fazer alguma colaboração. Você pode chamar sempre. Precisa do meu serviço, pode me chamar sempre. Ah, eu tenho um novo trabalho para você também. A gente vai falar depois sobre isso. Beleza. Ótimo. Mas aqui, a gente que agradece. E, pô, obrigadão por ter tirado uma parte do seu tempo aí que eu sei que é bastante corrido para gravar com a gente. E é isso, mano. Obrigadão. A gente, assim que estiver pronto o corte, a gente te manda. Vamos ver se a gente faz uns cortezinhos no Insta também para a gente postar. E, mano... Muito obrigado, gente. E eu queria só perguntar para a parte da Lá, que está vendo isso aqui, para subscribe para o meu canal do YouTube, meu podcast, e também todos os novos capítulos agora têm legendas em português. Algumas estão queimadas no vídeo, ou você tem que clicar o botão e falar para o botão. Habilitar na legenda do YouTube e outras estão já renderizadas direto no vídeo. É, especialmente para os novos capítulos que estão lançando agora, sabe? E também, nesse ano, eu vou lançar a minha academia, onde eu vou estar dando aulas de coisas criativas, coisa assim. Então, só para... Fica a quadra aí. E qual é o endereço? No Instagram e no YouTube? Qual é o link? É Director Brazil. Entendi. É Brasil com Z, sabe? Então, bota isso aí. Botei entrevistas... Você vai colocar aqui embaixo, aqui, tudo. Perfeito. A gente pode na descrição. É, toda semana eu lanço entrevistas com pessoas criativas. Essa semana e semana que vem, e a próxima, são todos os meus amigos que trabalham com Kanye West e com Chance the Rapper. Então, tem um monte de histórias dessas. Outras vezes, eu tenho os coreógrafos que trabalham com... Eu peguei o coreógrafo do Michael Jackson, o cara que fez o Smooth Criminal com ele. Tá lá. O da Lady Gaga, Doja Cat, o da Janet Jackson, o cara que fez o cinematography para aquele filme Everything, Everywhere, All at Once. Ah, meu Deus. Aquele cara é um patinador. Mentira. É mesmo? É, um cara... Nossa. Eu quero ver... todos esses episódios, por favor. Então, tudo mais, gente. Então, muito obrigado, viu? A gente que agradece. E aqui, galera que está assistindo, de sempre, deixe um comentário, deixe um like. Esse episódio é muito especial. Se inscreve no canal, divulga para quem você puder, porque ajuda a movimentar o algoritmo do YouTube e fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas. Beleza, galera? Valeu demais. Tchanca Podcast. Tamo junto. É nóis. Obrigado. Tchau, Carlos. Tchau, Fred. Valeu. Até mais, mano. Até mais. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.